MÚSICA Bom trabalho, Vaisquinha. Agora a gente só precisa achar uma saída. Relaxa. Vamos dar um jeito nisso. Só gostaria de dizer que eu já sabia. Pobre Robert. Achou que vou colocar um sapato de borracha. Dizem que misericórdia é feita o céu. O que é isso? Uma festa? Quer uma carona, docinho? Hum, pudincinho. Acha que pode escapar de nós, palhaço? Entenderei isso como um sim. Ah, esquece eles. Temos problemas mais urgentes agora. Ah, de volta ao velho lar. Este sindicato do crime é pior do que a Liga da Justiça. Eles não jogam limpo. Eles quebraram minha arma congelante. Eles pisaram no meu rabo. Eles tentaram me usar como panela de barro. Ouvi dizer que roubaram toda a grena da Batcaverna. Temos que admitir que, como vilões, eles são melhores que nós. Eu discordo, mulher gato. Ninguém é melhor em ser vilão do que o Lex Luthor. Sai pra lá, seu palhaço pintado. Eu não te libertei pra brincar de adoleta. Estive na Lex Corp e vi aquele tal de sindicato do crime. Eles estão procurando alguma coisa. Algo poderoso. Pode apostar o que quiser. Quando eles encontrarem, será terrível para a Terra. E mais importante, para nós. Mas, Lex, com a Liga da Justiça fora do jogo, quem mais vai impedi-los? Nós podemos impedi-los. De fato. Então poderemos governar. Precisamente. Seja qual for o jogo deles, se eles querem bancar os heróis, então vamos dar a eles o maior grupo de maçãs podres já reunido. Uma maçã poderia ser as outras? Vamos mostrar a eles como funciona na nossa Terra. O Ultraman é muito poderoso. Nós temos nossos limites, Lex. Tirando o absorvedor de energia aqui. É mesmo, é. Bem, vamos ter que recrutar a equipe de supervilões mais fortes, mais malvados e assombrosos que este mundo já viu. Quem está comigo? Excelente. Primeiro, vamos botar o gorila Grodd na equipe. Vamos sair daqui. Por que a Mercer teve que estacionar o avião tão longe? Isso não ajuda nem um pouco. Vai com calma, Lex. Vamos arranjar um jeito de chegar lá e estaremos na cidade gorila rapidinho. Digo, pelo padrão de gente normal. O jatinho está pronto para partir. Próxima parada, cidade gorila. Os laboratórios Estar, a Festa da Comunicações Galáxia Gala, agora a Arkham. O Sindicato da Justiça deixou os vilões escapar em todas essas vezes. Esses novos heróis não chegam nem na sola das botas da Liga da Justiça. Aliás, por que o Flash usa botas mesmo? Não fica mais difícil de correr? Ele devia usar tênis. Talvez porque os heróis do Sindicato da Justiça sejam da Terra 3, eles não conheçam nossa terra. Ou porque os vilões da Terra 1 são espertos demais para eles? Tem alguma coisa cheirando mal nesse Sindicato da Justiça. E eu não acho que é só o Rei dos Mares. Vamos, Jimmy. Vamos voltar ao trabalho. O melhor lugar para nós nesse momento é a Sala de Notícias do Planeta. Apesar de alguns percalços, a Torre da Galaxy Communications está aberta normalmente. Os relatórios de uma fuga em Arkham foram muito exagerados. E nossos amigos, o Sindicato da Justiça, estão no encalço de um ou dois vilões que ainda podem estar foragidos. Se vamos para o Palácio do Grodd, será que não dava para estacionar mais perto, Luthor? Eu não quero assustar os animais. Você já viu o que um macaco assustado pode fazer? Macaquinho, bonzinho, amiguinho. O Grodd é um macaco, seu tonto. Essa tal cidade gorila não me parece muito avançada. Esta não é a cidade real, gênio. Estas ruínas antigas são como uma entrada secreta. Eu já sabia. Impressionante. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vamos ver se a gente consegue entrar. Eu cuido disso, se não houver objeções. Eu cuido disso, se não houver objeções. G filling, gul, gul, gul. G tul, gul. Um comitê de boas-vindas? Por que eles estão tão nervosos? Não sabiam o que nós veríamos. Parece que eles não receberam nosso memorando de aviso. Defendam-se. Ah, isso é ótimo. Alguém conhece um lugar onde as pessoas não querem nos sorrar? Nós? Sim. Você? Não. 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 De quem é esse avião? Parece que algumas peças podem ser úteis. Hora de fazer um serviço de reciclagem, né? Vamos dar uma olhada. Não. 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 Acho que é hora de alguém questionar as coisas que decidimos construir. O que exatamente é esse troço? Bem, eu... Afinal, não é óbvio? É assim que se faz o bom serviço. Não, não. Relaxa, pessoal. O Grodd nos convidou, lembram? Isso vai ser melzinho na chupeta. Primatas da Cidade Gorila, levem-nos ao seu líder. Saudações, ai caramba. O Solovar? Ganha esse aí. Cadê o Grodd? Grodd foi expulso daqui. A Cidade Gorila está sob meu comando. O Grodd falou para encontrarmos ele aqui. Tem razão, senhor Luthor. Obrigado por aceitar meu convite. Solovar! Vou acabar com você e recuperar minha cidade. Grodd, fique à vontade pra derrotar-me. Espertinho, Grodd. Me distraindo com seus lacaios. Ei! Agora se virem com isso! A cidade não pertence mais a você, Grodd. Andam-se agora. Antes que minha paciência se escote. Juro que vocês vão pagar por isso. Guardas, não deixem. Prendam os invasores. Igen, gente, mano. Temos em 5 minutos. Vamos lá. Temos em 5 minutos. Esses truques não servem contra mim. Sou um líder melhor do que você jamais foi, God. Aceite, que seu domínio acabou. Juro que vocês vão pagar por isso. A cidade não pertence mais a você, Grud. Anda-se agora, antes que minha paciência se escote. Esses truques não servem contra mim. Sou um líder melhor do que você jamais foi, God. Aceite, que seu domínio acabou. Me desculpe, alguém mais queria isso? Não, claro que não. Confie em mim, seu psíquio. Sei tudo. Isso dará um basta em vocês. Juro que vocês vão pagar por isso. Meus guardas irão levá-los à prisão. Capturem eles. Desculpe, por favor. Tchau, tchau. Tchau. Não queria que acabasse assim. Agora se virem com isso. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Se você soubesse do meu plano, Solovar poderia ter lido seus pensamentos e o arrancaria da sua mente. De qualquer forma, se você precisar de ajuda... Engraçado você mencionar isso. Não. Não. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha.